Já tá inscrito? Ainda não? Tô com o meio que eu espero. Já é, valeu, valeu, tamo junto. Pensando que eu pico aqui, chat. O time vai ficar FUAD, mano. Putz grila, meu. Tem que lançar um chato mídia. Eu pego meu pique secreto AP, velho. Esse pack é ele. Mano, me dá um Ionesão. Primeiro dia, que é seu dedinho. Ai, Akali não. Mano, tem mais tanto slow lá, né, velho? Slow, slow. Slow aqui no quê? Pega esse aqui, hein, chat. Pega a visão. Virou mono, isqueira. Cara, que agora eu só jogo LOL pra me divertir, mano. Então, né, tô selecionando poucos os bonecos que eu me diverto hoje em dia. Virou mono. E tem como se divertir no LOL, claro. Você vai ver agora. Você vai ver agora, milhão. Cara, esse jogo daqui tem possibilidade. Sei lá, Morgana full roaming, Senna entrando, fazendo porra nenhuma, mata o EZ. Os caras acampando um V3, mano. Porque a DLC já vai ser difícil. A gente tomou um counterzão na boca. Como é que é esse regame aqui, cara? Deixa ela puxar. Que eu só deixo, né? Ah, chumar! Como? Tava na catapa, porra do tiro. Ó o arzinho que ele sai. Salve, juqueira. Juntei um dinho e comprei um PC que dá pra fazer live em LOL. Mas Enny é fácil assim. Tu meio desanimado. Dicas. Eu vou matar ela, chat. Ah, morreu. Morreu, chat. Morreu não. Cara, nem fulgando, mano. Ah, o cara deu o W. Meu Deus, não morre, tia. Pelo amor de Deus. Que cara bom. Cara, ela... Na hora da animação do meu Q, o cara deu o W, velho. Que merda, chat. Era que é Flash Ignite. Só morreu. W. Eu tô... Eu tô... Sem pode, chat. O cara também. Ah, ele acabou de botar. Cheia, Wreckers. Tá, então eu vou tentar jogar no sustain aqui. Tô meio louco. O cara vai pegar level 6, chat. Essa varinha daí ele vai enfiar no meu... Tô brincando. Essa porra daí dá IK, velho. Complicadíssima. Cara, top tá... Ganho já. Mídia, parte mais difícil já foi. E agora não dá pra conseguir matar o cara aqui. W. 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 Não tem, né, chefe? Caralho. Matei. Matei o caralho. Matei de... IK! Ah, por que que tem uma Morgana de rio e pós-choque, cara? Meu Deus do céu, velho. Juqueira, que 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 é isso, cara? Você não pode fazer isso. Rapaziada, não manja. Não manja essa gameplay aqui não, cara. Não pode fazer isso, não. Vou adivinhar pra cima. Que cara bom. Tô brincando, tia. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tia. Tô brincando, pô. E aí? Top não tem T2. Eu vou pra lá? Porque a Ereira vai querer bot. O mid vai querer mid? O bot vai querer mid? Caralho, o cara não quer parar, não? Caraca, o melhor não quer parar, não. Então já é, só vai, só vai. Nice, agora tô gostosinho de jogar, chat. Move speed. Ataque speed. Show de bola. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. 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 Você sai da minha lane, tranquilo? Sai da minha lane, Breide. Vai pra onde? Vai pra onde? Onde você vai? Ah, não tem um flash. Sim que se diverte, Gun Law, rapaziada. Ih, tadinho. Ah, vai vir pro pai. Vai vir pro pai, vai vir pro pai, chat. Me dá visão. Ih, caraca, o melhor não correu. O melhor não correu. Ó, botou errado. Tô de hacker. Esse red aqui é uma delícia. Ih, caraca, oizinho. Oizinho aí, chat. Eu não morro, não. É, eu não tá louco. Eu não morro, tá, não. Ainda não, já, já. Eu não morro, tá, não. Ah, não tô na tua mente. Pera, mas eu aguento. Aí, ó. E aí, tia, tranquilo? Eu queria que ela desse bind em mim, em vez de não aguento, mano. Mas eu tinha que sair fora da range. E aí, esse... Ui, errou. Errou. Toma. Errou. Ih, caraca. Será que eu dubia? Não quero dar B, não, mano. Não vou dar B, não, cara. Tô lá pro bot. Fé com fé. Oizinho tá aqui. Mais rolaro que isso não tem como, meu parceiro. A gente não chegou o pé suficiente pra ele dar chute. Mas sempre o pé suficiente pra gente ter range. Mua. Just beautiful. 10 aqui. 10 aqui. Show de bola. Ué, chat. O jogo tá... Né, sem querer descar, mas tá bem facinho. Nosso cara tem dois drag, velho. Será que eu desquei? E aí, Akali? E aí, Akali? E aí, Akali? Nossa senhora, cara. Eu pati o menor. Era só pra dar o R mesmo, chat. Não era pra dar o E, não. Só R pra ganhar distância e depois eu dou o E. Fora isso. Os caras tão me vendo. Se eu tomar um Bind, eu só morro. Tchau. Beijo pra você. Dragão nosso. E aí, meu irmão? Cara, essa movimentação tá de outro mundo, brother. Essa movimentação é simplesmente de outro mundo. Errou. Hihi. Bora. Primeiro do dia. Ó, ó o desvio. Ai, foi choque ainda. Não quero tomar. Ih, o cara tá doido. Limpei. Limpei. Abusei. Meu bad. Cara, assim que você diverte em uma loja, rapaziada. Testando. Foda-se. Deu bom. Um beijo. Oh. Oh. Ai, do céu. Ah, é você mesmo, meu irmão. Não é só você não. Um pouquinho no outro. Torei. Demorou muito pra combate, ó. Ai, limpei. Ele vai voltar reto aqui, mim, provavelmente. Cara, boa, seninha. Mano, que morro na tanque. Para dar dano, tem que acertar, é isso? Ah. 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 Ui. Vivei. Mata! GG. Cara, merda do dia. Foi pra aquecer o dedo só. Deu bom, mano. Deu bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri